Música Casamento para os arquitetos de família Música De onde a irmã vem? Da Inglaterra Originalmente é de onde? Angola Há um problema na sua família, quando as mulheres vão para o lar Depois voltam Esse espírito amarrou casamentos E Vocês vivem de humilação A minha família toda está destruída O marido me abandonou com duas crianças O teu marido me abandonou É verdade O meu irmão, esse tem 40 anos, não tem filho, não tem mulher Não trabalha Ele não tem filho, não tem mulher, não trabalha Por isso que eu disse prosperidade e casamentos na tua família Todos estão destruídos O meu marido foi embora Isso que é a minha família toda Essa é a minha mãe Essa é a minha irmã, não trabalha, não faz nada Na minha vida Tudo isso, tudo, tudo destruído Minha sobrinha foi perda seis vezes Mãe Esse meu sobrinho está sempre no hospital Tudo, tudo, tudo destruído Esses são meus filhos Esses são meus filhos Esse meu irmão Esse meu irmão, eu sofro muito por ele Escuta Minha vida na Inglaterra Não vou fazer seis anos Vou dar por trás Pessoas que vão Depois de mim Vida tanta Minha não Eu pago uma renda sozinha De seiscentos livros Tudo que eu trabalho Eu não vejo nada Minha família está muito destruída É o que eu disse Há um demônio que amarrou Prosperidade e casamento Mas esse demônio vai sair de vocês hoje E não foi em vão Que a irmã veio cá Eu disse Essa vida que eu levo não é minha Eu fui até lá Eu conheci o apóstolo no Youtube Através das orações do apóstolo Eu disse Eu vou lutar Eu vou ir lá Eu vi no mesmo voo com o apóstolo Na quarta-feira Cheguei aqui na quinta A irmã veio com quem? Vem com a minha amiga É sua amiga Chama aí Minha cachorra Minha cachorra Não foi em vão que vocês vieram cá Primeira vez em Moçambique Nunca estiveram cá Nunca É a primeira vez É a primeira vez O meu marido estava atrás Para casar comigo Dois anos atrás De repente Ele disse que não queria mais Foi viver com outra mulher Era minha amiga Apóstolo Está vivendo com ele Pelo meu marido de volta De sofrimento Aquele homem Há de deixar aquela senhora Há de vir casar a ti Amém, meu Deus Eu sofri muito, Pai A família dele já não me quer Porque eu não sei Escuta Jesus Para de lágrimas Não, Jesus É o nome de Jesus Cristo É o nome de Jesus Christ Não se preocupe. Saia da família de Davish, todo mundo. Eu quero quebra o teu poder sobre eles. Eu te mando que saia Davish. Eu volte-me. Esta é a livre. Levant. Pai. Toque nesta família agora mesmo, eu peço. Muito obrigado. Eu declaro prosperidade, casamentos, luz e progresso e restauração nesta família. Quanto a ti. O espírito de humilação, estagnação e rejeição vai sair de si. A irmã tem feito tudo, mas sempre sofre rejeição. Ninguém consegue ver o bem que você faz. Nem no teu lado, nem no trabalho. Deus me disse que o espírito de pobreza também vai sair de ti. Obrigado. E vai começar a prosperar. A irmã tem que falar em casa. Eu tenho três. São três. Onde estão agora? Dois na Scotland, o outro em Portugal. Scotland. Sim. Onde está o teu marido agora? O meu marido está em Portugal. Está em Portugal? A irmã tem a ver com quem? Onde agora? porque ele está em portugal ele uma vez disse a ti que ele queria tempo espaço e paz porque a vida dele não anda por tua causa é o que ele te acusou isso é mentira mas ele vai te ligar e viverá uma nova etapa da sua vida cheia de glória o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo e eu decreto e declaro que o teu sofrimento acabou hoje tudo que o diabo roubou de ti seja restaurado completamente corpo, espírito, alma em nome de Jesus Cristo fora da em nome de Jesus está livre, levante como é que a irmã se sente agora? se sente-se leve e a irmã como se sente agora? se sente-se bem, profeta se sente-se bem escuta a minha família também e meus irmãos estão libertos todos amém só para ter certeza do que estou a dizer assim no início deste ano no mês de janeiro a irmã começou a ter sensação estranha no seu corpo esse lado esquerdo tinha sintomas de insensibilidade parecia ter paralisia AVC está curado amém e a vossa família está abençoada vocês voltarão para cá para virem testemunhar vou voltar benção aos pais de prosperidade amém praticamente já viemos porque tivemos com o pai em janeiro dia 27, dia 28 vocês estiveram em Lisboa saímos da Inglaterra e eu estou a ir para Lisboa daqui a alguns meses que não vou anunciar para não haver fofocas amém que uma nova história Deus escreva para vocês amém vamos estão abençoados vão nas mãos para os seus diga toca em mim pai vou usar elas vão voltar para a Inglaterra abençoadas Noruega abençoada para a Inglaterra 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 abençoada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL